A dona Sueli perdeu o filho em 2018. Ele foi morto aos 26 anos. De lá pra cá, ela carrega a dor da perda de um filho, a dor de uma mãe. Mas também a responsabilidade e o amor por uma neta que a senhora reconhece que é a filha dele, não é isso? Sim, reconheço, é filha dele. Como família, então, a senhora não tem dúvidas de que seu filho é o pai da pequena de dois anos? Não, nem uma sombra de dúvida. Eu sei que ele é o pai dela, sabe? A certeza me garante isso. E a família toda também reconhece essa paternidade? Sim, reconhece. A família toda, bisavó, tudo ainda existe, né? Aí reconhece que ela... nós consideramos ela como neta. Eu até cuido dela pra mãe trabalhar. Até isso eu faço. Mas como o filho da dona Sueli morreu, ele tinha 26 anos, e na época a companheira dele, que eles não eram casados legalmente, mas viviam uma união estável, ela estava grávida de apenas dois meses. Então ela não conseguiu incluir o nome dele na cestidão de nascimento da sua neta, que a senhora reconhece como neta. E qual que é esse peso? Que peso tem pra senhora não ter o sobrenome do seu filho no nome da sua neta, de não ter o nome do seu filho na cestidão de nascimento dela? Eu não aceito, sabe? Eu já tenho isso dentro de mim, porque comigo também vai acontecer isso. Eu não tenho assinatura de pai, então eu não aceito que segue na família. Eu quero que ela leve o nome do pai. Chegou a hora de mudar essa realidade, de fazer o teste pra saber se o filho da dona Sueli é mesmo o pai da menina de dois anos. É o dia da coleta. Como que funciona? Como ele já faleceu, a coleta é feita com parente mais próximo, que seja do sexo feminino. Ou seja, a dona Sueli, que é a parente mais próxima, era a mãe dele, e é do sexo feminino porque a criança é uma menina. Então a senhora que vai passar pela coleta. Vou passar pela coleta e receber essa prova, né? Confirmada. A mãe da menina de dois anos, que é a ex-nora da dona Sueli, ela preferiu não se identificar, mas também falou da importância pra ela como mãe de ter o nome do pai do ex-companheiro na cestidão da filha. Futuramente, né, pode... ela vai querer saber quem é o pai, né, vai perguntar, né? E eu quero fazer esse teste pra mim poder estar dando esse sobrenome pra ela. Chegou a hora da coleta, é a etapa final de uma espera de três anos, né, pelo menos, pra poder finalmente receber o resultado e ter essa comprovação ou não da paternidade do seu filho, né? E foi bem rapidinho mesmo e sem dor, tanto que a menina nem chorou. Tanto a avó quanto a mãe e a filha tiveram que fazer o exame. A Aline é enfermeira aqui do laboratório e todo o processo é muito rápido, né, Aline? E você me explicava por que tem que coletar, além da avó, da criança, tem que fazer a coleta também da mãe? Isso. Aqui, nesse caso, nós vamos usar o material da mãe do falecido, né, e da mãe da criança. Porque quando nós nascemos, nós nascemos com 50% de DNA do pai e 50% de DNA da mãe. Então, ela facilita na hora dos cálculos. E como tem a participação da mãe do falecido, com certeza esse resultado será liberado com êxito. A família inteira ansiosa por esse resultado, a dona Sueli, a mãe também da menina de dois anos. Afinal de contas, o pai morreu antes de conhecer a filha e por isso ela não pôde ter o nome dele na sextidão de nascimento. E o resultado desse exame, dessa espera, né, essa emoção que a família sente, porque a avó disse pra gente, ela reconhece a neta como legítima neta mesmo. Ela cuida com muito amor e ela vê na neta muito do filho dela. O resultado você confere aí nos estúdios.